Pulei! 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 Nosso trinho... Tá aqui esse trinho da mesa. Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater, eu vou morrer. Fala galera, quem fala é o Peck começando aqui mais um vídeo de Minecraft. Junto com o moço Mike. Fala, moço Mike, junto com o Batista. E galera, beleza? Fê, Batista aqui. Bom pessoal, a gente vai jogar um The Walls hoje. Então já que o JV virou eu, apresenta o vídeo também. Eu vou apresentar o vídeo. Bom pessoal, a gente vai jogar um The Walls hoje com o Batista e com o Mike e com... Com eu. É um mapa épico galera, então vamos pro vídeo e eu já volto. Esse é o resente, mas beleza, vamos pro vídeo. Bom galera, começou então a partida. Tá eu, o Mike, o JV e o Batista, como vocês sabem. Eu e o Mike, a gente tá com a camiseta da seleção alemã de futebol. Clube. Clube. De futebol brasileiro. Futebol clube. É futebol brasileiro. Por que que acontece? A gente tava com a camisa do Brasil, pra dar uma sorte pro Brasil, pra ser uma coisa meio temática. E a gente tinha combinado que caso o Brasil perdesse, o time pro qual o Brasil perdeu a gente teria que vestir o uniforme. No caso o Brasil... O meu pai aqui acertou né? É, você acertou. Você falou que o Brasil perdeu de goleada e o Brasil perdeu de goleada. Foi culpa sua que o Brasil perdeu. Não galera, o canal já também tá na inscrição. Eu... Peraí, esse cara que morreu, ele morreu na lava ou ele morreu ou ele escreveu? Não, mas enfim. É uma piada interna. É, enfim galera. A gente... Então a Alemanha ganhou do Brasil, a gente botou a armadura do Brasil... Ah, armadura não. Morri. Uniforme... Ele tá escrevendo no chat. Posso morrer também. Você morreu? Você tá na minha frente por que então? Eu não sei. Eu não sei. Mas de qualquer jeito galera, resumindo. A gente vai nesse episódio, tá jogando aqui no mapa que chama Aztec. É sim, aquele mapa do CS, lembra? Aztec, Aztec. De Aztec. Não lembro. De Aztec. É exatamente esse mapa que a gente tá jogando aqui nele. A gente tá jogando no time... Putz, o time amarelo? Terroristas. Não, o time verde. Os times terroristas. Então vamos ver se a gente consegue sair bem aqui. E eu tenho uma coisa, eu procurei galera, eu saí correndo que nem um louco. Você tem ferro pra me dar? Você tem ferro pra me dar? Hum, eu tenho um Mike, só um. Eu preciso de um ferro pra fazer espada. Nossa, eu também preciso de um ferro. Então lembra de fazer, além da espada tem que fazer picareira pra gente poder pegar o diamante lá no meio. Mas bom, voltando aqui galera. É, eu tinha quando começou a partida, eu tinha saído que nem um louco correndo atrás de baú. E eu achei muito baú e peguei vários itens ótimos. Tipo, onze bora ao ventinho. Mas eu vou colocar, vou tacar do seu lado, tá? Galera, eu jogo. Só quantos ferros rodam pra mim? Um ferro. Nossa, eu não peguei nenhum. Eu não peguei nenhum. Eu não peguei nenhum. Não? Pra mim falta um ferro. Isso, para com o break, meu. É o pior do que o enchente é impossível. Falta um ferro, galera. Prometo eu, hein? Falta um ferro. Galera, eu to mal de ferro nesse episódio, hein? Perdoe-eu. Mark, você pode fazer um favor pra mim? A gente vai conseguir mais ferro do que... Depende, velho. Você pode... A gente tem duas... Cada um nasce com duas cobwebs. Você pode dar uma pra mim só pra eu poder fazer um arco poderoso? Galera, por que eu não nasce com esse trem? Encanto arco, moço. Com power. Dá muito dano. Sim, então eu vou fazer isso. O que você acha? Eu vou achar um plano muito perfeito, sabia? Plano perfeito daquele filme? Sim, com o Desert Austin. Cara, você é até quem faz o filme. Mas vamos lá, então. Ó, eu vou botar level 4. Power 1. Power 1. Power 1 é bom. Eu juro, eu troquei minha textura. Na minha textura nova, o ferro, ele fica de uma cor azul, brilhante. Achei o ferro. Meu Deus, é tipo um diamante. Vou roubar o ferro. Não, não. Ele acha assim brincando. Cadê o ferro? Achei. Meu Deus, vai lá dentro. Eu to chamando o povão. Enquanto você chama o povão. Galera, ó. JV e Batista já vem pra cá, já vem. Barra servers? É, eu não sei. Porque falta 3 minutos e você tem que ir pro muro cair. E eu já tenho que bolar uma estratégia aí. Eu to... Eu to bem. Eu to com um peitoral com protection 1. Já to com mais espada com que knockback 1. E um arco com power 1. E além de ter 15 flechas. Não, o cara tá forte. Mas você quer fazer um arco? Não, eu só preciso de um ferro. Eu quero ferro. Eu não quero arco não. Eu tenho muita flecha aqui. Eu tomo flecha. Não, você não quer fazer um arco? Porque eu tenho duas... Pera aí. O Jotinho é meu amigo pra pegar o ferro dele, não? Perre aí, perre aí. A verdade é inconveniente. Olha a verdade é inconveniente. Pera aí. O nosso time é só a gente. O nosso time é só a gente. Nossa. Ih, ferrou, ferrou. O time vermelho tem o Microsoft. Aí, ó. Aí, ó. Não vai dar pra jogar pra mim. Aí, ó. Aqui, ó. Galera. Já era. Batista, joga pra mim. Não vai ter como. Cadê o ferro que tava aqui? Eu não tenho nem o ferro na minha mão. Eu preciso do ferro pra fazer minha calça. Pera aí, outra vez. Ó, você fica muito desesperado. Eu uso ouro. Eu tenho ouro, ó. Eu não tenho calça. Eu vou te dar 8 ouro. Batista, me dá calça. Você tá com a minha skin ainda? Você tá ainda com a minha skin? Lógico. Batista, a calça. O Batista vai me dar... Pega, eu tô puto. Pega, eu tô puto. Pega, eu tô puto. Pega, eu tô puto. Batista, devolve a calça. Devolve o iron, Batista. Eu só peguei um iron. Eu quero esse iron pra fazer minha calça. Eu vou ficar puto. Eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar tudo. Meu Deus. Ô, Batista, devolve a calça. Ele devolveu, ele devolveu. Ele devolveu? Ainda bem. Minecraft fica churro. Cadê, cadê? Batista, não tá bem, não. Eu não tinha dropado alguma coisa aí, não? Ó, pessoal. Eu quero esclarecer os fatos. Eu peguei um ferro do JV, não peguei uma calça. Mas era o ferro que sobrava pra fazer a calça, né? Sim. Ah, mas o ferro faltava. O ferro faltava pra fazer uma espada também. Ó, vamo preparar. Vamo ver qual que é o lugar que é o meio. Alguém consegue aí fazer um cálculo matemático e ver qual que lugar é o meio? Com certeza o meio não é pra cá, ó. Então, tem que ser pro outro lado aqui. Bom, galera, já que o mestre do óbvio falou... Nossa, não percebi quem saiu da Torrona. Tô aqui, quem saiu da Torrona. Por que a gente sempre sobra alguma torre sendo que a gente vai descer logo depois que o muro cai? Achei o meio, achei o meio, achei o meio, achei o meio. O seu? Achei o meu. Plicando aqui, é. Eu não sei se esse é o baixo. Eu tô, eu vou pular aí. Ah, eu já sei que é isso aqui. Eu tô sem calça. Eu já tô aqui com oito ouros pra você. Ó, vem galera, vem na beirada aqui, ó. Vem na beira. Alguém tem uma picareta de diamante? Ou uma picareta de ferro? Eu te digo que é, eu tô de ferro. É bom, é ótimo. É pra cá, você tem uma picareta. 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 Tem uma picareta pra todo mundo. Tem um seis ferro, né? Faltou um pra fazer uma calça Não, não precisa não Só deixa um Jotinha, Jotinha Eu vou conseguir uma calça pra você Não, não, não Já foi pro garoto já Eu darei minha vida pra conseguir uma calça Eu tenho uma flint encheu aqui de sobra Alguém não quer ela pra utilizar? Eu tenho lava, eu tenho lava Eu quero, eu quero, eu quero Então vem no meio, moço Eu tô no meio aqui Ixi, não dá pra ir não Eu tô aqui bem no cantinho Já, se eu não tem a abrir Mas eu tô no meio também Onde vai ser? Mike, peraí Você tá no lado errado, eu acho Tô não Mike, é o outro lado Não é não? É esse? Ih, galera, e agora? Deixa eu verificar, deixa eu verificar Eu subi na montanha E os dados matemáticos me disseram que era aqui Véi, quem disse que ia ser formado em Harvard Pra saber de matemática? Eu sou Ó, o Jotinha roubou o suficiente em chill Eu vou dropar Desculpa, Mike, Mike Desculpa, Mike, não Eu sou doido, eu disse, galera Tá dando dor de cabeça Porque o Pek e o Jotinha Tá com a mesma skin Eu tô ficando doido Vai fazer posição de defesa, ô bobo Não tô comendo mais que me mate Ó, o Mike, ele deu mais Ai Tá ficando louco Não dá pra botar fogo Vai de gastar só em chill Ó, seis segundos, galera Lembrando, nosso objetivo é proteger o meio O meio, hein Eu tô vendo a cara de pau quando não se... Abreu! Aqui do lado, aqui do lado Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Vai, aqui, vai, aqui, vai, aqui Vai, aqui mesmo Vai, 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 vai Tô, 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 tô segurando Tô segurando Cadê o negócio em cima da árvore? Tô segurando, tô segurando Vamos tampar aqui os... Ó, o cara vim, ó, o cara vim O cara subiu, o cara subiu Tá aqui passando o dedo dele Vai, 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 pra cima Eu vou chando, tô chando, tô chando Ele... Não! O cara tá atrás, o cara tá atrás Tá sombossando Tô, tô ajudando, vai, vai, vai Me ajuda, galera, me ajuda, me ajuda Vou morrer, vou morrer, vou morrer Nossa, eu tinha não O cara não morreu Vocês me deixaram só Sei que se isolou, eu sei Virei meio, virei meio Virei meio, virei meio Ok, vai, vai, vai Segue, vai, vai Tem um cara que atrás, um cara que atrás Meu Deus Cadê esse homem? Dá licença, moço, dá licença Coloca, coloca Pegue, pega, pega o matam a causa da vez que morreu mas se você vai ser vingado vingar de um leviouça vinguei ah não ah meu deus que susto cuidado aqui caramba ele vai ser o próximo a morrer nossa vai pegar cuidado, volta volta recua batista recua batista não vale batista vaza batista vaza to voltando, to voltando zaga tem uma poção sorry resistance que eu não sei pra que serve tem um cara aqui tem uma poção de água um cara entrou e pegou os itens, que raiva eu acho que ele pegou não, ainda tem diamante tem TNT, tem tudo aqui caramba, hoje outra vez você morreu mas a gente vai vingar você, to falando sério ok, ok Leroy Jenkins explodiu a TNT, meu deus porque explodiu e nem abriu os baús ai meu deus pelo menos a gente achou o baú viu se vier um arco eu quero tem um arco, não, é um arco normal mas é um arco pessoal, pessoal, achei um bolo, pessoal sabe o que isso significa? do que? que alguém vai levar um bolo? galera, é aniversário do JV ah não, 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 não hoje é aniversário não, mas não galera então caso caso você queira desejar parabéns JV vai em todas as redes sociais eu curte e deseja um feliz aniversário do JV e eu vou desejar uma feliz aniversário já vamos comer aqui, o bolo ou o pack? mas peraí, vou comer o bolo olha seu cara aqui atrás seu cara aqui atrás Mike, 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 não vai andar sozinho onde você tá? ele pisou no bolo, ele pisou no bolo no bolo JV? matamos, matamos seu cara que pisou você tá assim, tá arvoiana, hein sou bão, hein possibilidade de novo peraí, 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 peraí tem uma dúvida ele tinha um item aqui ele tem uma poção de fire resistente ah, os caras chegando aqui os caras chegando os caras chegando oh, Microsoft, Microsoft matamos, matamos, boa, 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 boa eu tô falando que são os caras tudo, hein eu sou bão, hein alguém que é uma espada de sharpness meu deus, a minha espada tem um break-me não tem nada não, mas ela tem um break-me um break-me um break-me um a minha espada tem um break-me um break-me eu sei que é bravo, eu tenho um break-me eu vou ter um break-me ah, que susto, alguém levou um dano achei que era um dano real isso tá me travado ultimamente meu... peraí, agora, o que a gente vai fazer? sinceramente, um plano? alguém tem um plano? alguma estratégia? eu tenho outro plano eu tenho outro plano eu tenho outro bolo isso significa é o aniversário do Batista quer ser o aniversário do Batista? hoje é o aniversário de gêmeos peraí, o que eu preciso fazer? pra os caras oh, tem uma poção distante da Média 2 e pessoal, eu tenho outro bolo não, 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 já sei galera, é aniversário do Resende ninguém lembra não semana passada nossa, galera olha os caras na árvore ali olha o caro na árvore achando que eu não tô vendo ele olha lá, olha lá, tá achando que a Média 2 eu tenho que pegar o meu peito calça, eu não tenho calça eu não tenho calça eu não tenho calça, o Mike vai ter muito calça aqui, 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 ó aqui, ó, Mike pega a calça, vambora, 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 vambora vambora, vambora com protection, pega essa vambora, desce aqui onde eu tô descendo desceu? tô descendo, tô descendo galera, eles tam em cima ee, tem cara chegando atras tem cara chegando atras do Mike o Mike eles vão subir pro centro cara vindo pro centro amarelinho eles não subiu, eles tão no Batista eles tão no shift no shift caraca velho Batista, cuidado, vocês não estão vendo ele eles tão abaixo vocês Batista atrás de vocês tô vendo olha só, olha só olha só, olha só olha só eles tempos no shift pulei 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 o 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 é a regra é o bom meu deus estão estão encantados posso mais de um real se gera a autopsis a ele pessoal mas na cama no maracó de fogo e um perito o que porque se tinha um capacete com fita falem quatro é pronto pra você pisar pra quando cai uma perna na sua cabeça, vai nos danos cê não sente, que deu você moço? que deu os caras? cê não tá vendo aqui moço? ó Pek, tá vendo o tempo atrás de você? aqui moço, atrás de você, ô bobo ó, mas deixei de poção, pega as poções, é muito útil, eu usei uma delas o Pek sabe se tem que tá na sua frente da esquerda então eles tão lá ó, eu peguei uma poção, ó, de Poison 2 tá aqui uma estante da MEI de 2 em cima dos caras nossa, eu também joguei, também joguei, chamou também ó aqui ó, Michael, aqui ó, os caras aqui ó vou venenar a esta depois venenar, venenar levou um chá pravo, dovo nossa, que deu o cara atrás, atrás, peque pegue, deu o que aconteceu? o que aconteceu? tô entendendo, é mais nada, ele passou direto jogou nele, passou direto, correndo ele foi juntar um amigo dele do outro lado eu tô vendo, eles tão andando em círculo Michael, eu tô indo atrás deles eu tô circulando, tô circulando acho que eles tão se curando, eu acho vou fazer ele chegar mais perto do amigo dele eles tão subindo, Michael, eles tão subindo na torre eles tão subindo na torre azteca bora subir lá também, bora subir lá também, Peque ele colocou uns blocos pra atrapalhar não, eles vão subir e descer, certeza socorro, Peque como que vai morrer socorro, Peque socorro, Peque vou morrer, Peque tô chegando, tô chegando, Mike ah, eu tô morrendo, meu deus, tomei coração eu mesmo me envenenei matei um, matei um, matei um boa matei um, matei um tomei coração de vida, me envenenei ai meu deus, mais eu vou tentar perseguir ele, onde ele tá, quem sabe ele tá ele tá lá nas bordas, meio que nas bordas na volta nas bordas eu tô envenenado muito, hein ah, ele tem um buraquinho na borda, Peque eu vou dizer mais ou menos a coordenada dele vou dizer correto a minha coordenada dele menos 776, menos 100 se você seguir retão ele tá lá ele tá fazendo um buraco pra baixo ele tá, ele tá nesse buraco ali, ó tá vendo, na sua esquerda ele tá fazendo um buracão eu tô vendo ele tava no buraco Mike, você tem lá vamos focar ali vamos focar ali joga lava, joga lava, sei lá aí vai cuidado matei caraca nossa senhora eu toquei a poção de warming nele, se não me engano, dá muito dano, não dá? ah, dá, dá caraca, galera nossa, essa partida foi épica essa partida foi épica épica mesmo, galera nossa, então, galera, se você gostou do vídeo, deixa um favorito se inscreva no canal o servidor tá na descrição do vídeo é o The Walls do HyPixel o mc.hypixel.net o canal do Batista tá na descrição do vídeo e o do o JV também é youtube.com barra porta dos fundos não é confundir de brinks mas tá na descrição do vídeo, galera, o canal do JV e do Batista se inscreve lá, o canal é muito bom eles fazem vídeo de Minecraft também, de outros jogos eles são muito bons gravando vídeos e jogando vocês podem ver no vídeo que eles não morreram aqui na partida a gente ficou até o fim até o fim não, eu recebi um legado uma mensagem no celular dizendo ó, esse JV, se você não morrer o Peck Mac não morrer precisa ser canais, né? obrigado, Ati então obrigado mas então galera espero que tenham gostado do vídeo até o próximo episódio falou falou falou